E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guini, que sejam bem-vindos ao canal. Estamos no último capítulo de Dead Space. Logo após nós termos descoberto que o governo sabia de tudo, né? E de alguma forma a ex-namorada que estava morta, né? Conseguiu um jeito de fazer o Isaac fazer a nave parar e Isaac vai tentar terminar de uma vez com tudo e não deixar que acho que é a Melly chegue à Terra de volta com o tal do Marker. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se para fortalecer o canal e não se esqueça de deixar um like e comentário bacana. Vamos ao que interessa. O cenário aqui está top logo nesse início aqui, hein? Não lembro dele ser assim. Um dos carregadores para subir o Marker. E eu sei que assim que eu sair aqui fora não vai ser tão simples não como a gente pensa, né? A gente sempre acha que vai ser simples, vai acontecer alguma coisa. Não deixando eu pegar o item, né? Dá aquela explorada no local aqui para ver se eu acho alguma coisa. Sempre é bom, ó. Já tem um item aqui, ó. Carregador desativado. Nossa, tem que trazer manualmente. Adivinha o que vai acontecer quando eu trouxe manualmente. Um monte de bicho. Vou vir aqui para nada. Ah, tá, né? Cadê que área a gente está aí na Terra, isso daqui? Não é em Marte. É em Marte, né? Tem um monte de negócio aqui, tipo, para pousar, né? Tipo, um porto de naves espaciais. Ah, sempre bom lembrar vocês que tem vídeo novo no canal toda segunda, quarta e sexta, às nove da manhã. Beleza. Ué, Nicole está ali na frente? Ok, né? Tá, é para cá. O que ele quer que eu faça? Onde está o tal do Mark? Sim. O que é que eu faça o que? O que é que eu desço? Mas como é que eu vou descer esse negócio? Não, para. Deve ter mais alguma coisa para fazer, assim. O Jimmy não ajuda porque é que ele não quer. Ah, sabia que tinha mais alguma coisa para fazer? Eu vou aqui antes, que já já vou aí. Ué. Estão sem rosto? Nossa, já tem uns bichos esquisitos aqui, com a cara toda lascada. Máquina de compras aqui. Pronto. Está o dono mais ainda, que eu não sou besta. Tem ali uma porta para ir. Não, tem um bicho ali. Vamos fazer aqui esse negócio com o tal do Mark. Mas por que ele esconde esses negócios assim, né? Vamos falar. Vamos. Vem meu filho Aí Vai ativar Cadê? Vai, ah, tá, tá aí Nossa, cada barulho que faz aqui Eu tomo um susto Eu sempre acho que vai vir algum bicho O Nicole já tá ali dentro, hein O que é aquilo, ó Um negócio ali Ih, não tô gostando desse barulho Agora eu empurro isso pra cá, né Acho que esse daqui é pra me devolver, né É Mas, cadê a mulher que tava aí? Onde ela foi parar? Mais cuidado pra não levar o choque, né É, é óbvio que eu vou precisar da bateria, né Mas aonde que eu vou achar esta bateria aqui? Ela não está Uma bateria perdida por aqui? Não, né? Ah, tinha corpo sim, ó Coisa horrível, meu amigo Olha só Olha só Vocês que estão no meio da bagagem O que você tá fazendo aí? Venha cá Venha 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 Eu rindo disso porque eu já ouvi essa palavra em algum lugar, sinceramente Eu não me lembro aonde Eu não me lembro aonde Vai cair não, né, Marca? Eu consegui empurrar isso pra lá Eu tenho que achar uma bateria pra cá, né Essa bateria deve estar aqui dentro Só pode Tem ali E tem pra cá, né Vamos olhar para cá primeiro Vamos olhar para cá primeiro Sim, é 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 Esse é o Sr. Neumann, PSEC Nós perdemos todas as avanças Não acopulem? Ixi, a gente acopulou já. E agora, meu amigo? A gente acopulou já. Ele disse para não acoplar, né? A gente fez tudo o que ele disse para a gente não fazer. Vamos abrir aqui. Será que eu consigo matar esse bicho por aqui? Não, né? Mas assim que eu abri esse daqui... O que é que eu disse, né? O que? Tem que tomar cuidado com esses bichos aqui, ó. Eles fingem que estão burros. Né? Aí nessa, aquele esfinge que tomou, você vai lá e se lasca. Eu quero uma bateria, Júlio. Você tem uma bateria aqui dentro para mim? Nossa! Dei explode? Não, né? Mas tem uma bateria aqui. Que coincidência, né? Poxa. Tudo para a arma de contato. Venha. Abre. 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 Júlio. Viu agora, né? Era para mim poder conseguir fazer os dois juntos, né? O jogo ele não deixa fazer os dois juntos. Vai fora, bicho! O bicho mais chato que tem no jogo é esse daqui, gente Cadê vocês? O que vocês estão correndo? Faleceu? Faleceu! É, vai para um lado, vai para o outro! O jogo mais atrapalhado aqui ajuda! Controle de transporte desconectados, ué! Como assim? Está me zoando que eu não consegui puxar esse negócio! Tem alguma coisa lá do outro lado para mim? É uma máquina dessa, né? Sério? Tem que empurrar esse negócio de novo? Ah, foi o jogo, hein? Ajuda, pô! Eita! Vou carregar aqui o meu estabilizador Acho que eu vou ter que usar, hein? Tem muito braço coisa aqui para tudo quanto é lado! Não estou gostando muito disso não! Eu já tenho uma ideia do que eu vou ter que fazer aqui! Mas antes... Ah, que foi que eu falei? Cadê? Cadê? Tem mais, né? Só esse! O tempo vai ficar aqui no canto porque eu tenho um... E aí, eu vou ter que passar! Não! 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 antes de surgir o bicho, tá ficando doido? Esse bebezinho é o mais chato de matar, sério. Quieta aí, bebê! Não, 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 sai daqui, sai daqui. Esquece o que é que eu falei, esquece. Pode me deixar em paz, Júlio? Bom, agora que o Júlio tá me dando bastante munição, pelo menos para enquanto, né? Pelo menos para enquanto. Ah, não, parte. Meu Deus, você, meu Deus. Cadê? Você também. Não, quanto mais você... Não! Sai de perto de mim. Mostra as garra aí. Limpou a área, né? Limpou nada. O alerta ainda tá em alta ainda. O que o que eu tô dizendo? Tá achando que o meu jogo simplesmente bugou. Ô, desgraça. Sai daí. Ah, não brinca. Não brinca que eu vou ter que fazer isso. Vai-te embora. Mais um chatinho desse. Vai parar a quarentena? Não vai. É. Vai. Já tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Acabou? Não é por jogo vir pra cá. Não, não é por jogo vir pra cá. Não, não é possível. Não é possível, meu Deus. Não é possível. Não é possível. Ele ainda tá em quarentena. A quarentena já era pra ter acabado. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. agora. Sai fora, bicho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Meu Deus, Isaac. Acerta esse tiro aí, pelo menos. Acabou? Ufa, hein. Pelo momento, eu pensei que o meu jogo tivesse crachado. é que a questão é que eu não tenho munição, né? Ó, não tem. Agora eu tenho, né? Pelo menos uma eu tenho. Vai de resto. Pode esquecer. Eu vou ascar. É pra eu ter comprado mais munição. Facilei. Berlinda, de novo. Seis balas. Um da outra tem bastante, mas... Pra ficar gastando... Canhão com essa... Esses bichinhos aí, não vale muito a pena, não. Ah, mais uma área aberta. Adivinha o que é que vai acontecer. Isaac, você está quase lá. Você tem que restaurar o poder para as brindas para mover os marcadores através dessa área. Seja uma estação de controle no final do tubo de manutenção. Não precisa nem dizer, né? Não, pera. Não estou entendendo mais nada. Ninguém me atacando. Eu não estou vendo ninguém me atacar, velho. Não, porém. Não, pera. Não. Não, genau. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Muito desgraçante Ufa, hein? Por pouco, hein, Isaac. Essa foi por pouco. Ufa, o inventário cheio, vida recarregada. O que ele quer que a gente faça? Ih, rapaz, tá com uma cara muito boa, não. Ó, gravidade zero, né? Tudo que a gente ama, né? Tudo que a gente adora, né? O que que esse jogo quer, hein? Onde que a gente tá indo, Isaac? O que eu falei? Não é? Mas eu tô gostando bastante desse episódio final. Bem mais do que os outros. Muito mais. Ah, essa daqui deve ter matado muito bicho. O cara passa dura sua, hein, não é mesmo? É o que é imortal, né? 40, né? Por que eu tô indo devagar? Porque eu estou no modo cautela agora. Nem um pouco de morrer precocemente aqui. Ah, o cara aí tá me enchendo de vida, né? Enchendo de vida. Pega. Estabilizador. Ixi. Ah, tá. A caixa tá pendurada, né? Acho que é um local propício para uma batalha. Muito propício para uma batalha, né? Preciso nem dizer isso pra vocês. Se eu apertar aqui vai dar ruim. Porque provavelmente quando eu voltar... Nossa. Tudo aquilo que tá desligado vai estar ativado. Quer apostar quanto? O que é que eu falei? Tudo aquilo que tá desligado vai estar ativado agora. Agora vamos ter um desafio a mais. Agora vamos ter um desafio a mais. vai. Tá. Não queria ficar com o caps lock ativado, mas... eu consegui ativar o caps lock aqui. que morreu, né, amigo? Morreu. Onde é que tá o outro? Enviado. Espera. Espera. Ah, não. Para, jogo. Deixa em paz. Você pensa que se livrou, aí aparece mais. Pronto, obrigado. Cadê o meu negocinho? Eu quero o meu negocinho. Onde está o meu negocinho? Pra cá não está, né? Não. Ah, perdi o meu negocinho. Mais um desses. Mais um bilolo desses. Ué! Porra! Eu sei que ele não posso ficar em câmera lenta, né? Ah, claro eu vou. Safe, né? Eu acho que não. Quando eu voltar aqui vai estar... Meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Dá uma recarregada aqui. Sai de perto de mim. Nem venha, nem venha. Eu vou correr pra cá. Cadê ele? Ah, Isaac, deixa de ser retardado. Abestado. Dá esse cara aí. Dá esse cara aí. Mostra o rosto. Morreu? Morreu. Foi que eu disse que o jogo não ia deixar a gente jogar em paz, né? Vocês lembram disso, não lembram? Eu falei pra vocês, o jogo não vai deixar a gente jogar em paz. Não vai. Eu acho que é o último capítulo, né? Hum. Ainda bem. Vou pegar bastante que pode ser aqui no final. A gente acaba precisando mais dessa do que da outra. Tá recarregada, né? Tá. Tá, também. Vamos pra cá, então. Onde é que eu tinha visto um save aqui? Aqui, ó. Achei. Era só pra transportar um objeto, né? Era só, né? Tá acontecendo muito mais do que um simples transporte de objeto. Ué. Não tem que puxar o marker. Não tem perna própria, não. Oxi. Só o que me faltava, hein? É só o que me faltava. Vou usar aqui, porque já conhecendo esse jogo. Acho que vai ser aqui de esquema. De sub e desce, sub e desce. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Ae! Realmente, porra de um século. Quantos estágios a gente vai ter que passar isso daqui, de mandar esse negócio para o limbo de vez. Olá, é eu que estou olhando para mim. Nossa, nada como nós cantamos as músicas, nada a ver, né? Vai para cá mesmo. Ah, para. Que barulho é esse? Fez barulho, mas eu não estou vendo nada, então não vale. Vocês escutaram esse barulho? Só eu que escutei, coisa da minha cabeça. Não, acho que não é coisa da minha cabeça não. Cadê? Não tinha vez de negócio brilhando aqui? Ficando doido. Até que não. Peguei, não tinha nada. Jogo de chato, hein? Vamos ver quebrar esse negócio à toa, hein? Vamos puxar esse negócio para... Aqui. Eu queria que seja para cá. vai te embora e não recarregar a linha de ferro e mais um estágio e espera a porta abrir de novo não vi nenhum save aqui isso me preocupa bastante nós às vezes como é que tá estado do meu nótica dá para ver muito suado é a minha mão o quanto penso eu estou aqui e já tô vendo esse bracinho lá longe vamos pegar o máximo que ideia aqui né que eu acho que a gente vai ter uma batalha aqui e dessa vez não tem como escapar dessa batalha e esse que é o raii raii mind né alguma coisa assim eu não sei que passando estridas é mas eu não acho que seja uma boa ideia não e ver que aqui tá energizado né mas e para cá tá também o que é o vento veio ser humano e já tá aí ser humano e aí Oi braço, tudo bem com você? Um braço já foi Dois braços já foi Dois braços já que não sai quieto Calmou, calmou, calmou Calma aí meu filho, sai quieto aí O que? Sério que eu vou ter que perder meu tempo contigo Ah não, para Oxi Dá pra você ser quieto aí? Obrigado Será que eu não consigo ter sossego? Ah, desgraça Não se mexe Aí Até que fim Ah não, 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 não Vai, boa Ela vai ter morrido Tá difícil, hein Vai ser o áudio que eu tô de vocês Deixa pelo menos munição aí pra mim, né Nossa, o gaiato Vai simbora Não Não deixou munição não? Cara chato Será que eu tenho que arrastar esse negócio lá? Hum A música tá muito tensa, né Qual é, jovem Qual é Vai fora Deixa jogar Como assim? Obrigado, Isaac Eu sempre acreditava em você Eu sabia que você iria me voltar Nós somos todos de novo, Isaac Nós somos todos Hã? Vamos ter morrer de volta à vida? Como assim? Ah, fuck Ixi Vai dar ruim, vai dar ruim Basicamente é isso que eu queria dizer Falta até que duelar, né Com algum bicho aqui, né Eu espero que não Como assim? É a Amélie que tá aqui Vai acontecer alguma coisa com ela Tá muito na cara Isaac, é eu Eu queria que eu pudesse falar com você Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe De tudo Eu queria que eu pudesse falar com alguém É tudo se separar aqui Eu não acredito o que está acontecendo É estranho É uma pequena coisa É uma pequena coisa Eu me lembro Tudo vem atrás de mim Uma pequena coisa Ela usou o negócio nela Então ela virou um deles Dessa criatura alienígena E ela sabia disso o tempo todo Ela que cortou a mensagem Hummm Meu Isaac Primeira vez que eu tô vendo eles Boçar uma reação Olha, você está louca Você está louca Justo como Todd Justo como o Capitão Nicole já foi morta Essa mesma hora O que você viu Foi causado por isso Você é sua peça Mas não se preocupe Você vai ser uma boa chance Agora Falei de este lugar Amém Adiós, Isaac Sua maldita Peraí Vai fugir da mãe Meu Deus Sério que eu tinha que vir para aqui? Já não basta Descoberta aquilo lá Aí Ela vai Vai fugir com O Mark É para piorar Ele manda para este lugar aqui Não Beleza Pelo amor de Deus Ai ai O que é um peido Para quem já está cagado É isso que acontece Na vida do Isaac Poxa Nossa É Acho que é a palavra Que é mais atrás De Né Se um Vocês acham que entenderam Tem alguma máquina Antes de eu capar o gato Por favor Ficaria muito grato Vamos Vai vir Com certeza Vai vir Em voz O jogo Dá muito Intensão Não precisa nem dizer Ó É das armas mais fortes Munição de vida Três Eu só queria um save O jogo ainda não me deu um save Porque se eu morrer aqui Eu tenho que começar tudo de novo Vai ficar muito Chateado Para cá agora Estão dando uma fluição agora Gente Eu não tenho ideia A gente voltou para aquela área inicial Quantos dados eu tenho? Preciso de quantos Para aumentar meu dano Eu tenho os três certinho Olha que sorte Aê Dano no máximo Dano no máximo Vamos aqui Isso Nunca se sabe Comprei energia de contato Dá aquele save malandramente E vamos lá Para ser geral Que ele for Que está esperando a gente Combinou Perfeitamente Se eu quisesse Não teria conseguido fazer Eita Está tudo fechado Aqui Está com caixa Com muito Hum Que jogo Vai 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 Olha ela ali Toma ali Bem feito Leva ela Pode levar ela Depois de tudo Que ela fez Leva ela Faleceu Bem feito Bem feito Eu não poderia terminar Daquele jeito tranquilo Né Eita Isaac É a batalha final Que bom que os alvos Aqui estão bem Claro né Já foi Vai Dar essa cara De novo O que ela vai fazer O que ela vai fazer Aê Cadê Vai de novo O que ela vai fazer Errei Está quieta aí O jogo não está atirando Nossa Não 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 Isso é fake Espera Não 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 Isaac Deixa eu acertar em você Meu filho Não 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 Quieta aí Meu amigo Não 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 Sai fora Sai fora Aí Na última Me solta Agora Aí Pega Pega Vai fora Bicho Quanto adversário Tem que fazer Já está aí É bem Que ela não está Me acertando Pelo menos Para enquanto Para Isaac Tem que ser burro Isso Destruir mais um Vamos só Evitar Esse contato Aí Abra o Espeito Meu bem Isso Falta pouco Falta pouco Falta pouco Faltam dois Não é tão difícil Matar esse boss Não Está a questão De se manter Longe Desses tentáculos Dele aí Que dá Tudo certo Vai Abre aí O coração Para mim Pronto Só falta um Agora Acabou Ufa Por pouco Por pouco Tem vez Ela repete Isso Vai para o Espeito Ah vai Aê Explodiu Morreu de vez Agora né Pode que ela vai cair Ela vai mostrar mais alguma coisa Não Se ela fosse cair aqui perto de mim Ela é seu né Então vamos embora Agora Como é que eu vou embora se tem um tentáculo desse aqui né Agora acabou né Acabou Ufa Tá bem Na Isaac Vamos embora Abriu misteriosamente Nada agarra a gente né Por favor É Parece que vamos conseguir ir embora Sobrevivemos Ufa Voltando ao espaço Sem salvos né Nunca desejamos tanto voltar para o espaço né Olha a gente vai ver o rosto do Isaac É Isaac Tintense Isaac É eu Eu gostaria que eu pudesse falar com você Eu estou desculpa É Nem parou de ouvir Hum É Meus amigos Realmente um jogo assim Começou de um jeito até simples né Eu posso dizer Sei lá Eu pensei que fosse uma história meio clichê Acabou que mudou completamente no final né Tivemos que batalhar contra a criatura né Porque não conseguimos devolver o Mark Que é falso Vocês sabem né Que o Mark é falso De volta para lá né Isaac conseguiu fugir Mas tenho certeza que quando ele voltar à terra Além dele ter esses problemas com a Esposa dele Ou Ex-namorada que está morta né Ele vai ter problema com o urologista né Assim que chama Que acredita nesse tal de Mark Assim que ele chegar na terra né Pra você que continuou assistindo meu vídeo Até este momento Muito obrigado E até o próximo Falou E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo